Nós estamos vendo o presidente dos Estados Unidos seguindo a trilha do nosso presidente, pedindo a redução dos impostos federais primeiro e pedindo aos estados que também reduzam os impostos estaduais e ainda vão mandar para o Congresso. Nós já mandamos, já foi julgado, já foi aprovado no Congresso e estamos agora na instância final lá com o Supremo. Então, nós estamos à frente deles, também na política monetária, estamos à frente deles no ajuste fiscal, que já fizemos também, e estamos à frente deles quando estão revendo, como eu dizia que iam rever, todas as previsões de crescimento deles estão revendo para baixo. Empresado Paulo Guedes, já que você falou que somos o país mais digital das Américas, o certo do mundo. Tem o JAB brasileiro e o JAB norte-americano. O norte-americano, há poucas semanas, mandou alguém da ONU conversar com o Putin sobre fertilizante. O JAB brasileiro mandou há quatro meses atrás. O JAB brasileiro e 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 o JAB brasileiro